Com a realidade atual da economia angolana, os jovens empreendedores no IJ estão a optar por outros negócios em detrimento dos tradicionais. A agricultura, pesca e artesanato são, entre outras, as atividades comerciais escolhidas. Garciatona Eduardo antes construía e fazia manutenção de piscinas e Emília Neves buscava os produtos no exterior para vender. Hoje, com a situação financeira que o país vive, preferiram inovar os seus negócios. A ideia é vender o que os clientes mais procuram. Nós começamos a emprestação de serviço, que era a construção e manutenção de piscina e nesse momento, de acordo com a situação que vive o país, a gente tentou optar por venda de fármacos. Com a diversificação da economia, graças a Deus, também consegui mudar o estilo do meu negócio. Eu tenho uma hamburgaria. Para o efeito, o Fórum Angolano dos Jovens Empreendedores está a incentivar os seus membros a optarem por negócios que visam manter o equilíbrio financeiro das suas empresas. Estamos aqui mais uma vez para falar aos nossos empreendedores quais são as políticas que o nosso Executivo está a levar a cabo para o empreendedor angolano conseguir viver com essa crise. É ao apelo à diversificação da economia da parte dos empreendedores que a Coordenação Provincial do Fórum Angolano de Empreendedores organizou uma palestra sobre o tema. Falando em empreendedorismo, me refiro precisamente àquelas habilidades que cada um de nós tem para trazer algo na nossa comunidade, algo que a comunidade necessita e que às vezes encontra dificuldades para poder ter essa coisa dentro da comunidade. O delegado Provincial das Finanças, que presidiu ao ato, disse na oportunidade que a diversificação da economia visa garantir a estabilidade macroeconômica e para tal apelou ao uso de estratégias inovadoras. Estreitar as relações de cooperação entre os empreendedores e ampliar o horizonte de negócios.